Nós estamos aqui hoje para falar de potência, né? Na verdade, a potência nada mais é do que uma multiplicação, onde nós temos uma base, que eu chamo de A, e o expoente N, né? Sendo que o N, que é o expoente, vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar essa base A. Então, na verdade, é uma multiplicação com um único número. Veja só um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 é a base, e o 2 é o expoente. Então, na verdade, o expoente vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Mais um exemplo, vamos colocar aqui 5 ao cubo, ou 5 elevado a 3. Por que eu digo que a potência é uma multiplicação com um único número? Porque eu vou sempre multiplicar somente a base. Eu nunca utilizo o expoente na multiplicação. Eu só utilizo a base. Esse númerozinho que fica aqui em cima, que é o expoente, ele vai só me dizer quantas vezes eu vou multiplicar essa base por ela mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho 5 elevado a 3. Isso quer dizer que eu vou pegar esse 5 e vou colocar ele aqui, ó, 3 vezes. E vou multiplicar. Então, 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Aqui, mais um exemplo de uma potência, só que aqui com a base sendo um número, uma fração, né? Então, nesse caso aqui, o expoente é 3. Então, se a base é 2 terços, não interessa quem é a base, entendeu? Pode ser 2 terços, pode ser 0,5, pode ser um número inteiro. Você vai pegar essa base e vai repetir aqui a quantidade de vezes que eu tenho lá no expoente. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 são 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Você multiplica tanto o numerador como você multiplica também o denominador da fração. Agora, vamos ver essa situação aqui. Neste caso aqui, gente, nós temos a base, que é um número inteiro negativo, e o expoente é um número par. Por enquanto, nós estamos trabalhando aqui com o expoente negativo ainda, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu estiver nessa situação, ó, parênteses, a base dentro com o expoente negativo, então, eu vou ter sempre um resultado positivo. Aqui eu vou ter menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, e aí eu vou ter aqui o valor 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Só que esse 81 aqui vai ser positivo, porque o expoente é par, tá bom? Já nesse caso aqui, eu tenho, ó, o menos 2 elevado à quinta potência. Então, o sinal da base permanece. Vai continuar aqui o sinal de menos. Então, vou pegar o 2, menos 2, multiplicar por ele mesmo 5 vezes, né? Menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, até chegar na quinta multiplicação. Eu vou ter aqui um resultado igual a 32 negativo. E o que é, pessoal, que significa um número elevado ao quadrado? Aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado. Eita, aqui ficou meio feio aqui, 3 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que qualquer potência elevada ao expoente 2, eu estou trabalhando com a figura geométrica, que é um quadrado. Ou seja, eu tenho uma figura com todos os lados iguais. Nesse caso aqui, com a base é 3, isso quer dizer que eu tenho um quadrado de lado 3. Então, quantos quadradinhos eu vou ter aqui dentro, ó? Então, eu vou ter 9 quadradinhos. Daí, a gente dizer 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, porque sempre quando eu me refiro a esse tipo de potência, eu estou me referindo ao quadrado. Como, por exemplo, aqui eu tenho 3 ao quadrado. Isso quer dizer que eu tenho uma figura de lado igual a 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 vezes 3, igual a 9. Então, aqui nós temos o conceito básico do básico de potência. Como eu falei no início, potência é uma multiplicação utilizando sempre o mesmo número, de acordo com o valor de seu expoente. Grande abraço e até a próxima dica de matemática. Até lá! Obrigado! 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 Obrigado!